Que vai animar os pais de vocês Uma música muito especial Uma música que lembra a infância Quer ver? Vem aqui, Bárbara Vem aqui, Tiago Simbora! Sai do chão, sai do chão, sai do chão Palminha da mão, Tiago Hey, hey, hey Super fantástico amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos luar novamente Cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico Um balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico Um balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Também quero viajar nesse balão Super fantástico Um balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico Um balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico Super fantástico Super fantástico Outra coisa que deixa a gente... Que deixa a gente...